Ao aproximar-se o Dia Mundial da Juventude, e com o renovado interesse na Igreja Local, os australianos já se sentem os efeitos da expectativa. O arcebispo Riquet de Perth acredita que peregrinos e australianos serão enriquecidos por esta experiência. Pensamos que haverá um grande renascer da fé entre os jovens. O entusiasmo é tão grande que já afetou as pessoas que não vão à missa, que não pensam na religião, que não rezam. Estes começam já a estar envolvidos. Por isso penso que o Dia Mundial da Juventude produzirá líderes que, de regresso à sua Igreja Local, chamarão mais jovens. Serão grandes embaixadores da fé. Ao mesmo tempo, existem desafios a ultrapassar. É difícil porque normalmente não se vê notícias sobre a Austrália, a não ser desastres. Mas penso que hoje os sites de internet são muito bons e cheios de informação. Agora todos já conhecem o nome Sidney e a ponte da Bahia de Sidney. Podem procurar sites sobre Sidney e aprender tudo sobre a Igreja Católica na Austrália. Aplausos. 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 Aplausos.